Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. É um vídeo para você que não pôde acompanhar a live, em que eu de fato abri o presente que chegou na minha casa essa semana. Abrirei agora como se fosse uma novidade, que é um presente que veio lá diretamente do YouTube. É um vídeo curtinho só para mostrar para vocês que agora, além de 100 mil inscritos, temos uma cartinha. E temos a famosa plaquinha que celebra, marca os 100 mil inscritos, está aqui, Presented to Eu Vim de Santos for Passing 100.000 Subscribers, ou seja, um presente dado, apresentado ao Eu Vim de Santos por ultrapassar os 100 mil inscritos no canal. O Eu Vim de Santos tem agora 101 mil inscritos, já chegamos a 101 mil. Chegou a plaquinha que fará parte do cenário, não sei exatamente onde, não sei se aqui, não sei se deslocarei a placa do canal. Enfim, mas darei um jeito da nossa plaquinha ficar incluída aqui no cenário, porque é nossa, né? É nossa, é o primeiro canal totalmente independente do Santos a chegar a 100 mil. É o segundo canal a falar do Santos a chegar a 100 mil, porque o primeiro é na TV Cultura Eleitoral, ou seja, não é independente, não é uma TV. Mas eu estou nos dois, então assim, eu só posso agradecer por ser o Santista que no YouTube alcançou esses números em primeira mão, espero que outros tantos alcancem, mas eu não alcançaria sem vocês, por isso que digo de novo, vou reabrir o pacote aqui. A placa não é só minha, ela vai ficar na minha casa? Tudo bem, mas a placa é nossa, a placa é de todo mundo que confiou no meu trabalho desde o dia 2 de janeiro de 2019, quando eu soltei um vídeo sobre o primeiro treino de São Paulo e do Santos. E aqui, quatro anos depois, a gente tem uma placa de 100 mil, o único canal independente do Santos a ter essa marca, e eu estou nos dois que têm essa marca, o outro sem na TV Cultura Eleitoral, com o nosso querido Resenha Santista. Então, muito obrigado a todos, eu queria mostrar para vocês o presente, porque ele é nosso, de verdade, vocês mudaram a minha vida. 101 mil pessoas, enfim, 100 mil pessoas mudaram a minha vida, que era uma coisa e hoje é totalmente outra, porque vocês, por algum motivo, resolveram me assistir, resolveram assistir o maluco de Moré Roxo para trás, falando de São Paulo, e quatro anos depois, aguentaram ele falando de Esualdo, Lisca, Carilli, Cuca, derrotas, mais derrotas, outras derrotas, a gente perde muito, mais algumas vitórias, as jornadas legais, como foi a da Libertadores, enfim, muito obrigado, muito obrigado, porque pode vir do YouTube, está refletindo a própria gravação, pode vir do YouTube, mas é de vocês, para vocês, é nosso esse presente, obrigado de coração por mudarem a minha vida, eu espero que a gente fique aqui por muito tempo ainda, de coração, amo todos vocês, um beijo, tchau.